Sim, bora para a loja de conveniência. Dessa vez vai ser o Family Marte. Aqui no Japão, já fazem alguns anos que eles estão cobrando pelas sacolas de plásticos nas lojas de conveniências e no supermercado. Varia entre 3 a 7 ienes, depende do tamanho. Então, as pessoas estão comprando suas próprias sacolas, para não precisar gastar esses centavos. E essa sacola aqui é lá da minha loja. A estampa dela, eu que fiz, e ela vendeu todinha. Já acabou. Eu acho que já não tem mais dela, mas tem outras sacolas com estampa com o tema Brasil. Dá uma olhadinha lá. Olhem esses sanduíches, com certeza vou levar. Tem muitos sabores e todos são gostosos. Eles custam em médio menos de 3 dólares. Já fazem 22 anos que eu como essas gostosuras, perfeito para um lanche rápido e prático. Já tô garantindo o meu. Esses aqui são pedaços de carne de frango. No Brasil também vende desse jeito? Saladas embaladas ao vácuo. E tem até hambúrguer ali no canto. Olha um curry para comer com arroz. Tem até cartela de ovos e banana fresca. Veja só, muita coisa, para veganos ou não, com menos de 5 dólares dá pra tirar a barriga da miséria. Aqui temos os chips, salgadinhos de batata e outros sabores como o de edamame, muito popular no Japão, vou confessar que eu também adoro. Os japoneses costumam comer esses snacks enquanto bebem uma breijinha. E deste lado temos os docinhos, biscoitos, ou bolachas, muitos cookies docinhos e chocolates. Você sabia que os doces do Japão não são tão doces como os do Brasil? Quando os japoneses experimentam doces do Brasil eles reclamam que estão muito doce. Já quando um brasileiro recém-chegado ao Japão experimenta os doces japoneses, reclamam que falta sabor. Mas com o tempo a gente acostuma. Eu me acostumei. Eu amo esse hambúrguer de filezinho de peixe empanado. Isso é bom demais. Esses são potinhos de sopa. Com muitos legumes e outras coisinhas dentro. Basta esquentar no micro-ondas. Por aqui temos as marmitas, mas hoje eu cheguei na xepa. Se estiverem gostando do vídeo ou desce o dedo no like. Mas agora se prepare pois vou mostrar uma marmita turbinada. Ela custa 399 ienes, mas com imposto fica 430. Para quem vier visitar o Japão, não deixem de experimentar as bolas de arroz que vendem na loja de conveniência. A mais gostosa é a de atum. Vai um queijinho com salsicha? Vamos começar por esse aqui. Esse aqui é de atum com maionese e ovo com maionese. Para abrir, tem todo o manual de instrução. Os japoneses são bem detalhistas. Só isso. E aí é só pegar. Olha, gente. São dois. O de ovo. Esses sanduíches são uma delícia. Deixa eu ver se é gostoso comer os dois juntos. É muito gostoso também. Mas eu prefiro comer separadamente para saboreá-los. O próximo é esse daqui. É assim, ó. Vem triplo pão. Um pão. Dois, três. Fatia tripla. E ele... É com molho, tomate e um ovinho. Já o outro que veio junto. Alface. Uma maionese com presunto. Pão triplo. O próximo item que estarei mostrando é uma bolinha de arroz. Aqui a gente chama de onigiri. Esse daqui é com salmão e requeijão. Para abrir esse daqui, tem escrito o número 1. Puxa o número 1. Até atrás. Todinho. Aí... Aqui tem o número 2. E aqui o número 3. Com esse tipo de embalagem. A folha de nori fica sempre fresquinha e crocante. Esse aqui é um burrito. Tanto o burrito quanto o onigiri. Eles esquentaram para mim na loja de conveniência mesmo. Na hora deles esquentarem o burrito, eles dão um cortezinho. Olha, ele vem assim. Tem vários sabores desse. Está bem quentinho. Se você chegou até aqui, deixa um like e se inscreva para mais. Até a próxima.